Vem piranha, vem piranha, aqui na penha, vem piranha, oi vem piranha, vem Rodou na mão de todo mundo, na minha ver que é namorada Vem com papinho gostoso, achando que ia casar Vou te enganar mesmo, porque eu quero te empurrar É mó piranha, geral sabe a sua fama Aqui na penha, é só picar que tu ganha É mó piranha, geral sabe a sua fama Piranha, 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 piranha Levanta a mão pro alto quem conhece uma piranha Aqui na penha, mão pro alto quem conhece uma piranha Vem piranha, pode, 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 vemёр, pironha Esse é o meu mano, Biano Sjm, porra, na moral Mete chumbo, filho da pirtam Aqui na venha, vai piranha Aqui na penha, tem piranha Oi, tem piranha, vem Roupou na mão de todo mundo, na minha vez quer namorar Vem com papinho, pois gozo, achando que ia casar O Tingu te engana mesmo, porque eu quero te empurrar Aqui na penha, te engana mesmo, porque eu quero te empurrar É mó piranha, geral sabe a sua fama Aqui na penha, é só picar que tu ganha É mó piranha, geral sabe a sua fama Aqui na penha, é só picar que tu ganha Piranha, 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 piranha Levanta a mão pro alto quem conhece uma piranha Aqui na penha, mão pro alto quem conhece uma piranha Aqui na penha Todo na mão de todo mundo Esse é o canal do Piano S.J.M.